Qual é o jeito mais fácil de entender o campo harmônico maior? É o seguinte, uma coisa que eu passo no curso de guitarra completa é estudar a escala não só pensando em desenhos. Então, por exemplo, quando eu penso numa escala de Mi maior Eu não pensei em desenho, eu pensei nas notas e executei tudo numa corda só. Escala de Lá, por exemplo Escala de Ré Perdão Pensei novamente tudo em notas Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi E aí existe uma maneira simples de sacar o campo harmônico que seria o quê? Seguir a fórmula do campo harmônico, digamos assim Não estou falando de tríade, não estou falando de fórmula de tom, semitom, tom, 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 tom Não, nada disso É uma formulinha básica Que é pensar acorde maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto Então, tem que decorar, obviamente, não tem jeito, memorizar E aí pensar A primeira nota é acorde maior Pensando aqui na sexta corda Então, pensa bem em termos de desenho também Então, começa aqui com o Mi Primeira nota, maior Segunda nota, menor Terceira nota, menor Quarta nota, maior Quinta nota, maior Sexta nota, menor Sétima nota, diminuto E volto para o oitavo Perdão Agora, olha para o Lá Lá Primeira nota, maior Segunda nota, menor Terceira nota, menor Quarta nota, maior Quinta nota, maior Sexta nota, menor Sétima nota, diminuto E volta para o oitavo Aqui, agora, para o Ré Primeira nota, maior Segunda nota, menor Terceira nota, menor Quarta nota, maior Quinta nota, maior Sexta nota, menor E sétima nota, diminuto E volta para o oitavo Nossa, esse desenho aqui é muito chato Os desenhos de Ré são bem mais chatos Percebam aí Que eu não falei de Cagédia Eu não falei de nada disso É apenas uma forma De conseguir memorizar Mais fácil Campo harmônico, maior Eu fiz em três tonalidades Pensando em corda solta Mas eu posso pensar também Obviamente Em cordas digitadas Por exemplo, Sol Eu tenho o Sol aqui Primeiro acorde, maior Segundo acorde, menor Terceiro acorde, menor Quarto acorde, maior Quinto acorde, maior Sexto acorde, menor E sétima, um acorde, diminuto E volto para oitavo E volto para oitavo E volto para oitavo O meu coloquei está doendo um pouquinho Eu senti uma dorzinha aqui A mesma coisa aqui Por exemplo, em Si maior Primeiro maior Segundo menor Terceiro menor Quarto maior Quinto maior Sexto Menor E sétimo, diminuto E volto para oitavo Sacou? Obviamente que tem que saber A fórmula da escala maior Saber o tom, tom, semitom Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom E saber os acordes Aí não adianta que não tem mágica Tem que estudar também Não tem como fazer cair do céu Mas essa é uma forma de memorizar Eu acho que vale a pena Pensar dessa forma Ajuda muito E obviamente trabalhar tudo Em todas as tonalidades Isso é essencial E se não conhece o cagede Se não conhece desenho de acordes E tal Aí tem que passar por um passo a passo De estudar tudo organizadamente Enfim Isso aqui é apenas Uma forma de memorizar mais fácil De encontrar mais fácil Os acordes dos campos harmônicos maiores Tá legal? Espero que tenham gostado dessa dica Se quiser aprender dessa forma E muito mais coisas Curso de guitarra completa Ou um dos meus cursos Tá aqui na descrição As inscrições estão abertas Aproveita porque As promoções acontecem Mas acontecem por tempo limitado Então corre lá no meu site DanielShermon.com Pra conferir os meus cursos E o preço tá bem legal Vale a pena Tem meu acompanhamento Acompanhamento individual Porque eu acompanho todos os alunos Sim Ah, mas é muito aluno Tu não tens tempo Tenho sim Então é isso aí Se inscreve no canal Dá o joinha Compartilha Deixa o teu comentário E também Acesse o meu site Pra conhecer os meus cursos Tem meu Instagram Tem meu Facebook Tem meu Twitter Tem meu e-mail E tem meu WhatsApp Tudo aqui na descrição Tá bom? Tem que gastar meu inglês Porque eu não falo quase inglês, né? Pero também quero falar um pouco de espanhol Se quer estudiar guitarra comigo Com o professor Daniel Por favor Subscríbete no canal E também Vai no meu site DanielShermon.com É, olha aí Valeu gente Um abraço Tchau